Chegamos aqui na cidade, ó, vamos procurar um lugar pra comer agora, porque a fome tá brava, brava, brava. Ali no final dessa rua aqui é a praia, e vamos lá. Aqui ó, avenida, vamos atravessar, cidadezinha aqui ó, bem estruturada. Eu perguntei lá pra mulher do Uber, gente boa mulher lá do Uber, ela disse que aqui é tranquilo de andar, não é perigoso não, então já tô saindo gravando aqui mesmo, e vamos sair ali na praia, caçar um canto pra comer. Olha, ali é o cassino aqui da cidade, e aqui esse restaurante é aberto 24 horas, é aqui que a gente vai comer. Tá cheio, então deve ser bom. Tá cheio, mas não tem o que eu quero comer, eu quero comer carne. Aqui é 24 horas, é bom pra vir depois do rolê, de madrugada. Vamos caçar outro canto. Aqui ó, praia, ali é o cassino, o cassino central ali que chama. E ó, esse aqui é outro lugar, ó, aberto 24 horas, ó. Hambúrguer. Rapaz, isso aqui é bom pra comer depois do rolê, hein. Mas agora eu não quero comer um hamburgão desse não. Mas já tô gostando, porque pô, cidade 24 horas, então maravilha, né. Eu gosto muito de fazer as coisas à noite, e sair pros rolê à noite, pras maldades. Então vamos caçar a nossa carne. Quero comer uma carne. Cidadezinha bem moderna, hein, pessoal. Tô gostando. Ó, vou aqui andar por essa praça aqui. Bem movimentado, com bastante gente. O que é que vocês tão achando aí, ó? Vocês tão conhecendo junto comigo, eu não conheço isso aqui não, né. Primeira volta que eu tô dando por aqui. Pra quem não sabe, essa cidade aqui é chamada de Mar del Plata, na Argentina. É a parte aí que tem praia aqui na Argentina. Porque lá em Buenos Aires não tem praia. Então eu tava afim de ir pra praia. Aí, eu vou pegar um voo aí, vai. Pra lá conhecer. E vamos dar uma volta aqui, mano. Tá meio nublado o tempo, tá ligado? Foi meio que azar. Mas a menina do Uber lá falou que passou a semana inteira fazendo sol. Ela falou, você chegou. Vou já assistir um post do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo.